E aí E aí E aí E aí Ei, eu mandei você comer minha bolacha! Oi Alice, há quanto tempo! Oi, nada! Eu quero a minha bolacha de volta! Primeiramente, é biscoito! Segundamente, você lembra que você sempre rouba os meus biscoitos? Então, essa foi a minha vingança! Bem feito! Ninguém mandou você pegar a minha bolacha! É biscoito! É bolacha! Biscoito! Bolacha! Biscoito! Oi, cambada! Será que dá pra vocês parem de brigar? Tipo, um pouquinho? Eu tô tentando editar e o barulho de vocês não me deixa! Jana? O que você tá fazendo aqui? Peraí, você conhece ela? Meu nome é Jana e eu sou editora do canal! E vou substituir o Orion! Ah, então você é uma boa editora que o Dudu tanto falava! É, eu acho que sim, Alice! Jana! Que história é essa que você vai substituir o Orion? Ah, pois é! O Orion tá tirando férias no Havaí! Então, quem vai mandar vocês pras modinhas sou eu! Ah, não! É, tava bom demais pra ser verdade! Eu só queria comer biscoitos! E as minhas bolachas? Biscoito! Bolacha! Já sei! Quem vai decidir é a Jana! Eu? Jana! É biscoito ou bolacha? Olha, eu chamo de biscoito! Parabéns! Você foi promovida! Olha, assim não vale! Olha, eu tô vendo a briga entre vocês dois, hein! Então, pra paz igual eu vou mandar vocês pra uma modinha! Você não vai me deixar sozinho com a Alice não, né? Vou! Ah, ela me paga! Ai, a minha filha é muito linda! Puxou a beleza da mãe, que sou eu! Já esses dois aí são horríveis! Um tem cara de morto e a outra parece um furão! Pelo menos a gente não é tóxico que nem você, nariz de batata! Já nasceu mal educado, bem puxou a raça do pai! Enfim, para minha linda filhinha eu vou dar o nome de... Isabel! Que é um nome de princesa! Já esses dois aí de trás... Vou nomear de carrapicho e carrapato! Olha as coisas que eu tenho que passar! Quinze anos depois... Acorde agora, sua displicente! Vai logo barrer essa casa! Ei, peraí! Eu nem tomei café da manhã ainda! Eu vou no shopping comprar roupas! E quando eu voltar, eu quero ver tudo isso aqui limpo! Mãe, que saco! Cadê o Dudu? Aff, cadê a Alice? Onde é que tu tava, hein, garoto? Eu que te pergunto isso! Ué, você não é mais uma loba? Ai, cadê o meu rapinho? Ai, cadê a minha orelhinha? Editora! Cala a boca, matraca! Vamos filhinha, vamos pro shopping com a mamãe! Ai, não, mãe! Eu quero ir ver o Rodriguinho! Ah, mas isso você não vai não, sua malandra! Eu vai, amiga! Bora lá ver! Pra onde vocês estão indo, seus fofoqueiros? Primeiramente, o que você tá fazendo aqui? Eu tô impedindo que vocês interfiram na história! Agora anda, vamos pra escola! Ai, escola não! Eu detesto a escola! Poxa, que peninha, né? Isso não é problema meu! Boa sorte! Ai, eu só queria ir pra casa! Então vamos terminar essa história logo, pra sair daqui! Ai, que demora! Falta quantos minutos pra aula começar? Uns 10 minutos! E aí, gatinha, tudo de boa? Ai, sai daqui! Eu detesto maloqueiro! Maloqueiro não, gatinha! Mandrake! Muitos me chamam de Robertinho do Gerard! Mas você pode me chamar de garoto dos seus sonhos! Ai, Eka! Deus me livre! Tem certeza? Você vai se arrepender! Deixa de ser otário! Ela acabou de mostrar que não quer! Você vai pagar caro, seu insolente! O que que tá acontecendo aqui? Eles estão falando mal de mim, meu amor! Ai, não se mistura com essa gentalha! Vamos! Na aula... Bom dia, alunos! Na aula de hoje vamos aprender sobre os estados da água! Estados da água? Isso é o assunto da quarta série! Será que eu posso dar minha aula, cabeçudo? P-pode sim! Ah, que isso! Então nada virou uma galinha? Dá pra calar a boca? Hum... Bem... Continuando... Quero chamar... Nossa colega Isabel pra... Responder uma pergunta fácil! Ai, eu, prof? Sim, você, Isabel! Eu quero que você me fale... Quais são os três estados da água? É gelada, quente e frio! E ainda tem a morna! Oh... Meu Deus, eu encontrei alguém mais porra que eu! Hehehehe! Hehehehe! Se eu fosse tóxica, eu diria que é só porque ela é loira! Hehehehe! Hehehehe! Oh, 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 oh! Vocês são uma inveja da minha inteligência! Peraí, inveja de quê? Do que não existe? Oh! Vocês me pagam! Eu vou contar tudo pra mamãe! E vamos teleportados de novo! Deixe suas fantasias e me diga... O que deu na cabeça de vocês pra manchar a imagem da minha filha na frente de toda a classe? Manchar a imagem dela? Ela mesmo passa vergonha com tamanha burrice! Ai, mamãe! Faz alguma coisa! Mas o que você quer que eu faça, minha pepita de ouro? Ah! Sabe de uma coisa? Eu cansei de tanta incompetência! Eu vou ir morar com o meu Rodriguinho! E ser uma TikTok famosa com as minhas dancinhas! Tchau, seus insolentes! Você vai mesmo abandonar a sua mamãe? Ah! Sabe de uma coisa? Vá mesmo sua pentelha! Eu vou deixar de ser besta e vou pra Miami! Oxe! E a gente? Ah, vocês têm talento pra vender picolé na praia! Hehehehe! Boa sorte pra vocês! Você não vai nos abandonar, né? Diana! Nos tira desse minifilme! Por favor! Ai, Diana! Pare-se aí, por favor! Eu não quero ficar com fome! E aí, cabeçudas! Me chamaram? Olha a situação que você tá fazendo a gente passar! Essa modinha foi horrível! É! Pelo menos o Oreo não deixava a gente sem comida! Ai! Quer saber de uma coisa? Eu cansei de vocês! E já que o Oreo não vem até vocês, vocês vão até o Oreo! Ai, que bom! Paz e sossego! Sei aqueles dois pra me perturbar! Oi, Ariel! Não, não! O que eles tão fazendo aqui? E aí... Huh? Tinho Um... Legenda por Sônia Ruberti